E o caralho, onde se ela parar? E o caralho, onde se ela parar? E o banho que eu pego na calda, eu só puxo o desafogo Eu prefiro, eu saco, com estaca de madeira E um caralho, onde se forra, pra não levar na poeira Muita palma, tá no gado e muita ração na cocheira E o caralho, onde se forra, vai causar amarela E o caralho, onde se forra, ela cancela Beirando os pós da porteira e levando o bezerro dela Tô aqui perto e contra-me, reencorado E um caralho, onde se ela parar? E uma mulher bonita para viver ao meu lado Abração aqui pra não levar bem pelos sonhos Cheira bonita pelos sonhos, rapazes Direto do canto bonitinho